Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca! Nunca na sua porca-vida, hein? A descrição total que as ciências dão no mundo, das duas, uma. Ou elas se acentam na noção de substâncias ou elas são uma fantasmagoria. Como a maior parte dos cientistas, ele lembra o texto do João Dorjá, ele diz que a maior parte dos cientistas são filosoficamente realistas. Quer dizer, eles acreditam na existência de um mundo exterior objetivo, onde existem coisas e portanto substâncias e portanto formas substanciais. Mas eles acreditam, mas essas noções todas não fazem parte da sua ciência. São noções filosóficas que eles subscrevem na prática, mas não na teoria. Então, isso aí faz com que a ciência diga um jogo de esconde-esconde. Quer dizer, eles sabem que eles estão falando de substâncias, mas como substâncias... O cara é um químico, ele está falando de substâncias, não do sentido químico, mas no sentido... Além de serem substâncias no sentido químico, elas são substâncias no sentido filosófico, elas são coisas que existem, né? Então, ele sabe que está falando de coisas que existem, mas a própria noção de existência não é uma noção quimicamente expressável. A noção de existência não é quimicamente expressável, a de relação não é, a de propriedade não é. Tudo isso é um conceito filosófico que está na base de toda a ciência. Está entendendo? Então, aí é com a velha proposta do Leibniz, que a fenomenologia no século XX, eu confirmar integralmente, ou nós temos que trazer de volta as formas substanciais. O que você apreende de um ser é a sua forma substancial, quer dizer, aquilo que faz com que ele seja o que é. Mas também é só isso que você apreende na simples apreensão. Você não pode dizer que você percebe o estado possível da apreensão, porque a percepção de estado pressupõe uma sequência de observações. Por exemplo, o gato pode parecer que está dormindo, mas ele está acordado. Você não pode distinguir isto sem um exame mais meticuloso. Então, você vê um cachorro, o cachorro está dormindo, você chama ele e ele anda em uma hora, quer dizer, não está dormindo, está cochilando. Cochila, uma coisa dormindo, é outra. Já está na Bíblia, Deus não dorme nem cochila. Então, a observação de estado, de transformação pressupõe, vamos dizer, uma sequência de atos cognitivos, não com uma simples apreensão que de fato é instantânea. É a simples identificação de qual é a forma substancial que está na sua frente. E sem essa identificação, os estados não fazem o menor sentido. Não é isso? Então, por exemplo, aqui nós temos uma mesa, a mesa está parada no lugar. Se eu olhar o gato, o gato também está parado. Então, o gato está dormindo. Então, tem que concluir que a mesa está dormindo também. Isso aí, isso aí é uma analogia de proporção falsa. Está compreendendo? Então, mas quando eu olho o gato, é o gato e a mesa, é a mesa. Eu não me confundo com a tradição, mas quanto aos estados, eu posso me confundir indefinidamente. E aí você planta uma observação sistemática. Ora, não existe técnica de observação sistemática melhor do que a ciência desenvolveram para cada um dos seus campos respectivos. Sendo que o único problema é que elas fazem observação sistemática, mas não sabem do que é a observação. Qual é o objeto da observação. Então, aí não se trata, vamos dizer, de uma percepção principal, uma percepção... Bom, talvez até possamos usar esses termos do Oscar Aguiar. Uma percepção principal, uma percepção adicional. Então, o que você chama de percepções adicionais, pode acrescentar, são estados, qualidades, processos, ações, paixões, que são ações sofridas, etc, etc. Mas não pode modificar a substância ali só. Não existe nenhum meio, nenhum, 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 de você perceber uma substância por uma sequência de atos cometidos. Não é possível. A percepção da substância é imediata. Ou ela não acontece. Milhões, milhões, milhões de observações detalhadas não dirão para você o que é uma coisa. Só dirão que estado ela está, o que ela está fazendo, o que está acontecendo, como é que aquilo sucede. Mas tudo isso se baseia na possibilidade que nós temos da simples apreensão. A simples apreensão é mágica. Porque ela une indissolubilmente o singular e o universal. Ou seja, ela percebe um ente sob a categoria universal a qual ele pertence. A simples apreensão, então, ela não admite mais e menos, melhor e pior, não existe perceber. Existe perceber ou não perceber. Só. Se você não percebeu. Se você, por exemplo, percebeu um estado sem perceber qual é a coisa. Você não viu a forma substancial, então você tem apenas uma aparência. Um estado sem uma entidade substancial que o suporte, por que chama substancial? Substar, aquilo que está embaixo. Aquilo que sustenta. Então, quer dizer, os estados de qualidades têm uma substância na qual eles se sustentam. Quer dizer, aquilo que sucede, sucede a alguém. Aquilo que é feito, é feito por alguém ou por algo. Entendeu? Então, não tem nenhum jeito de você perceber, vamos dizer, a substância aos poucos. Ou você percebe ou não percebe. Pode ser uma substância desconhecida, um ente desconhecido. Não é isso? Mas no instante que você diz que ele é um ente desconhecido, note bem que você o está classificando, não pelos seus caracteres, mas pelo conhecimento que você tem dele. Quando o pessoal fala UFO, não é objeto voador não identificado. O que quer dizer? Você não pegou a substância, você simplesmente não sabe o que é aquilo. Então, você o classifica, não pela sua substância, mas por uma qualidade externa. Quer dizer, o conhecimento que você tem dele. Nesse caso, você não tem a definição. Você tem um índice localizador apenas. Está compreendendo? E isso quer dizer, exatamente, que você não está entendendo nada do que está acontecendo. Eu vejo até que ponto nós dependemos da simples apreensão. Você veja o problema. Quantas observações já foram feitas sobre UFOs? Se você pegar a Biblioteca Ufológica Universal, é uma coisa monstruosa. São milhões e milhões e milhões de livros, de relatos, de observações. E eu digo, de tudo isso vocês estão falando do quê? Não sei. Então, você só está percebendo estados, ações, processos. Você não sabe qual é a substância. Então, é o mesmo que eu quis dizer. Não sei nada. E no entanto, você pode criar uma ciência inteira cujo objeto é desconhecido. Está entendendo? Mas acontece que a modernidade, ela apostou na hipótese de vir a conhecer a realidade das coisas através da abordagem científica e experimental matemática. O que é absolutamente impossível. Porque ou tudo isso, ou este aparato cognitivo da ciência se baseia na noção das substâncias, ou então ele não está falando de nada. Tudo vira UFOs, até um grafo. Está entendendo? É verdade. É hipótese, é gráfico. E ao mesmo tempo, como é cúmico isso aí. Porque você pode ter as mentalidades cientificamente formadas, que são uma mentalidade muito complexa, muito sofisticada, mas que realmente, a rigor, não sabem do que estão falando. Estão descrevendo aparências fenomênicas, que são, quer dizer, estados sucedidos a entes desconhecidos. Todos os celulares estão desligados. Então, muito bem. Então, se isto foi compreendido, então nós podemos passar a noção seguinte, que é a noção de juízo. O juízo é uma afirmação interior, é uma sentença interior, que é isso aí, como acontece no verbo Mendes, acompanhado de afirmação ou negação. Quer dizer, aquilo que você interiormente acredita. O juízo se expressa verbalmente no negócio de uma proposição ou sentença ou afirmação. Acontece que existe uma diferença entre o juízo e a proposição. O juízo pode ser sem palavras, por isso diz que é apenas no verbo Mendes. Isso é uma coisa na qual você acredita, por exemplo, o gato que está dormindo e você... O gato está dormindo e interiormente você afirma que está dormindo. Você acredita nisso, né? Você não precisa usar palavras. Então, o juízo, só que o juízo, ou o julgamento, só acontece dentro da consciência humana. É um ato imanente da consciência. Quer dizer, com Deus, estou interiormente fazendo um juízo, não está acontecendo nada na sua cabeça, nem na cabeça do outro. Agora, a proposição é uma fórmula verbal, é uma expressão verbal do juízo. Muito bem. O juízo, evidentemente, pode ser verdadeiro, pode ser falso. Mas uma proposição pode? Uma sentença? Por exemplo, se eu sei uma determinada coisa, por exemplo, eu sei que eu estou dando esta aula para vocês aqui agora. Eu sei que eu estou fazendo esta gravação. Então, isso é um juízo. Se eu a transformo em uma proposição, a proposição para mim mesmo nada é decente, ela só verbaliza um treco que eu já sei. Então, a verdade dela não está nela, está no juízo anterior que a fundamentou, e do qual ela nasce. Se eu digo, esta proposição expressa, esta proposição, para uma outra pessoa, esta proposição verdadeira ou falsa, eu digo, depende de como a pessoa entenda a minha proposição. Ou seja, ela, por sua vez, vai ter que transformar a proposição, que é uma mera estrutura verbal, num juízo, e interiormente concordar ou discordar. Acontece o seguinte, eu formei o meu juízo a partir de algo que eu acredito ter percebido ou de algo que eu pensei. E o ouvinte? O ouvinte não tem essa sequência, tem que ter a sequência inversa, ele tem uma proposição, quer dizer, uma estimulação sonora, que ele vai ter que transformar em experiência imaginária e criar um juízo interior. Nesse processo ele pode errar e parar longe do meu juízo originário. E isso acontece com uma frequência extraordinária. tanto que você vê, do que os filósofos escrevem, eu acredito que pelo menos 50% é correção desses processos. Alguém disse uma coisa que alguém entendeu de outra maneira. Então, o primeiro sujeito que disse, ele teve uma percepção autêntica, Gabriel, transformou-o em uma proposição, pode ter feito isso com mais ou menos habilidade, e o sujeito que o ouviu, que não teve a experiência originária, tem que criar uma experiência imaginária análoga, parecida ao que eu do primeiro, para daí ele poder dizer sim ou não. Isso é bastante complicado. Então, se eu ver que o sujeito entendeu a minha proposição diferentemente, ou seja, da mesma proposição ele construiu outro juízo diferente do meu, eu tento corrigi-lo. Como é que eu faço isso? Criando proposições a respeito da proposição. Por exemplo, crio juízo a respeito da proposição, tomo a minha própria proposição como objeto, penso nela, que não foi isto o que eu quis dizer. Então, primeiro eu faço uma proposição sobre elefantes e você não entende. Depois eu faço uma proposição sobre um negócio muito mais etéreo, que é uma proposição, e espero que você entenda. Ou seja, como eu só posso esclarecer o sentido de uma proposição? Eu não posso forçar o sujeito a ter o mesmo juízo que eu tinha, que nem é muito minha percepção. Eu só posso, vamos dizer, cercar as possibilidades de erro, para se dizer negativamente, através de proposições corretivas, que ele também pode não entender exatamente no mesmo sentido. Então, a conclusão disso é muito simples. Não existem proposições verdadeiras. Não existem sentenças verdadeiras. Deve ser praticado, e a Bíblia? Nenhuma proposição de ser feito na Bíblia é verdadeira. Porque depende de como você entende. Por exemplo, se você falar no princípio, Deus criou o céu e a terra. E você entende que no princípio, quer dizer muito antigamente. Entende que Deus criou a céu e a terra pegando uma matéria qualquer, modelando com o que é. Você já entendeu, tudo errado. Isso é absolutamente falso. o que Moisés escreveu no Pentateuco reflete o juízo que ele teve e que lhe foi inspirado por Deus. Mas não quer dizer que você vai entender como Moisés entendeu. Está entendendo? Então, você não pode dizer que a proposição no princípio, Deus criou o céu e a terra seja verdadeira em si. O que é verdadeiro é o juízo que Deus inspirou a Moisés e que ele exteriorizou com essas palavras. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela Vaquinha, qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, Pátria, Família e Liberdade. Tamo junto. Forte abraço. Tchau. Tchau. Tchau.